Começou esse vídeo já decepcionado né mano eu vou deixar para vocês passando de background os vídeos de comparação com o que a gente assiste na E3 os vídeos de apresentação do jogo e o que a gente realmente recebe cara é absurdo a diferença tá um grade que é feito no game 2019 tá sendo um ano bom é mesmo até por ruim para os games né cara e depois de lançar do antes de fazer esse vídeo é um vídeo que eu tava pensando em fazer há muito tempo mas o vídeo do ontem realmente me deu não posso dizer me empolgou um pouco mais a fazer esse vídeo não que empolgação seja exatamente o foco né mas vamos lá imagina que está morrendo de fome cara e tem uma grana no seu bolso você tem um dia só 10 reais no seu bolso né você passa na frente do balanchonete tem lá sei lá um super x tudo com batata e suco de laranja natural por apenas 999 você vê lá plaquinha lá você entra e fala beleza caramba vamos lá né tô com fome tô com dinheiro vamos entrar aqui você chega lá faz seu pedido atendente super atencioso tira suas dúvidas até o momento que você entrega o dinheiro irmão na mão dele aí ele passa a te ignorar você espera alguns minutos e você recebe um hambúrguer pão carne ketchup um copo de refrigerante vagabundo meia dúzia de batata que mal enche a sua mão aí você é puto volta lá para reclamar aí fala que o produto tá tá errado e tal e o vendedor simplesmente diz que o produto tá correto e que eles lhe deram hambúrguer ao invés de chisturo para te poupar tempo afinal um chistúdio demora bem mais para ser feito do que o hambúrguer eles não queriam te deixar esperando não é mesmo ou seja o que você viu no cartaz nada com o disco que você recebeu e é basicamente como a indústria tem feito com jogos cara e a cada ano que passa aí só tem piorado e agora no ápice a gente teve o ontem que foi exatamente isso cara eu fiquei extremamente decepcionado com ontem um jogo que prometeu uma experiência única e fantástica que você realmente acredita quando assiste os trailers mas isso definitivamente não ocorre quando você joga o game por mais de uma hora a primeira do game é muito boa é muito empolgante mas depois de uma hora começa a cair aí fica repetitivo né mesma coisa pega o item aqui entrega ali conserta ali é fora as telas de load né a primeira hora do game é bem realmente interessante realmente fica animado com o game até que depois de uma hora você começa a ficar de saco cheio das telas de load e as missões passam a ser mais do mesmo é incrível e notória quantidade de jogos que são lançados incompletos cara não é à toa que entram e vendeu metade das copias de master fraction andômida e o equivalente a 10 porcento das vendas físicas do destiny em 2014 10 porcento é bem vergonhoso e eu duvido que isso ainda significa algo de bom né mas um exemplo o jogo estava de 50 e 59 euros na europa ele foi lançado ele saiu no dia do lançamento a 35 euros vendendo por 35 euros nas lojas ou seja quase 50 porcento de desconto lançamento vocês já viram a EA alguma vez fazer na vida promoção em data de lançamento de jogo nem o Battlefield 5 também que teve sérios problemas eles fizeram isso eles esperaram quase um mês aí para poder baixar o preço do game mas cara no dia do lançamento do jogo o preço vem reduzido eu nunca vi a EA fazer isso a EA é uma das empresas mais gananciosas do ramo dos jogos cara então é complicado é infelizmente empresas como a Ubisoft EA são as campeãs nisso cara e por isso são duas empresas nas quais eu sempre penso cinco vezes antes de gastar dinheiro cara não é uma duas não é cinco vezes e não entenda lá um dos meus jogos favoritos veio da EA Command Conquer né que atualmente a franquia tá morta porque a EA simplesmente cagou no ano passado no lançamento da Command Conquer 4 que eles quiseram ruxar o jogo a galera jogou comprou jogou o jogo era uma aposta e bom morreu a minha decepção real começou um pouco depois disso com Watch Dogs Zoom cara naquele dia que eu comprei o jogo e joguei eu larguei o controle do lado e prometi a mim mesmo que nunca mais vou dar dinheiro para essas empresas a não ser que seja realmente um hype real com um jogo realmente que me empolgue bastante a ponto de deixar isso de lado e comprar o game né e desde então foi assim o mesmo com a EA e suas microtransações né cara veja bem eu não tenho nada contra existir formas de monetizar o jogo mas não se faz isso de uma forma que dê vantagens para você colocando dinheiro como fator principal no sucesso do jogador quando isso é feito cara corre duas coisas um da falsa sensação para pessoa de que ela realmente é boa no jogo até que outras pessoas alcancem o nível dele e ele perceba que ele não é tão bom assim dois deixa putos os players mais baixos ou que gastaram menos dinheiro no game para ter vantagens né e essa galera acaba abandonando o game por ficar desanimado ou seja o ganha o jogo ganha dinheiro naquele player que investiu mais dinheiro que os outros players né para ficar mais forte mas a atitude de deixar aquele player mais forte acaba desanimando outros dez potenciais jogadores quando eles percebem que se eles quiserem ficar bons no jogo vão ter que abrir a carteira cara e o que me deixa mais puto é quando isso rola num jogo que você pagou para comprar Star Wars Battlefront 2 é o caso perfeito mais recente né você comprava um jogo você pagava 59 euros no game né 250 reais no jogo para você ter que gastar dinheiro dentro do jogo para comprar item cara como é que isso é é é plausível é legal pelo ponto de vista de alguém cogitar em gastar dinheiro em game cara no jogo que você acabou de comprar um preço full pelo game tá ligado e o pior de tudo é quando você paga um preço full por um game que foi ruchado cara foi lançado cheio de problemas com bug servidores com problema falta de conexão faltando conteúdo cara e ainda você precisa gastar dinheiro para desbloquear personagem ou novas armas e assim no Star Wars Battlefront você podia desbloquear com o dinheiro do jogo né com as moedas do jogo que você ganhava mas é aquilo você ter que jogar mais de duas mil horas para liberar uma nave é é algo surreal é para te forçar realmente a gastar o dinheiro então você deve estar se perguntando por que eu tô fazendo esse vídeo bom minha intenção não é fazer ninguém boicoltar as empresas ou algo do tipo apenas gerar um alerta né pelas pessoas pensem duas três vezes antes de investir dinheiro em certas empresas porque é óbvio que a única voz que elas escutam soma que vem das nossas carteiras né então a gente precisa falar mais alto com ela com a carteira o exemplo de antes mais recente é absurdo o jogo tem missões que duram cinco minutos telas de load entre áreas que duram oito minutos cara ou seja tu passa mais tempo dando load do que jogando o game em si né o jogo não tá bem otimizado e usar aí e a desculpa é que os loads são para otimizar o game para que você tenha fluidez no cenário e blá 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 toda uma desculpa em volta daquilo para justificar um problema que não foi resolvido né as empresas parecem se preocupado menos em finalizar um produto entregar algo decente para o público com o pensamento de que as pessoas vão comprar de qualquer jeito então que se dane mas não se deixe enganar por três bonitinhos por aí porque no final sempre acaba se provando mentira anten watchdogs rainbow sixes são alguns dos exemplos né entre muitos que parece que tem se tornado algo normal e comum quando confrontar essas empresas elas tendem a ignorar os pedidos e usam desculpa de que fizemos isso para melhorar a sua performance do game em sua maioria o jogo continua com a performance meio diúcle cheio de bugs crash é então é isso fale com as suas carteiras e provavelmente a gente vai acabar sendo ouvido né bom esse vídeo foi mais um desabafo eu espero que vocês tenham curtido se curtiu deixa nos comentários não esquece de se inscrever no canal e é isso muito obrigado e até a próxima e aí e aí Obrigado.